Irmãos, uma vez o celular tava acabando com a cabeça do meu filho. É sério que eu tô te falando isso. Uma vez eu peguei meu filho, de madrugada, com o celular na mesa. E eu achei um tanto quanto estranho aquilo. Eu falei, Davi, que negócio é esse, rapaz? Ele, rapaz, eu tô conversando e não tem nada a ver. Eu falei, o quê? Não tem nada a ver, rapaz? Você tá pensando em estar falando com quem, meu? No dia seguinte, eu chamei ele, peguei o celular na mão, coloquei no chão, peguei o martelo. Voou caquinho pra todo lado. Davi ficou assim, ó. Por que o senhor fez isso, pai? Você tá louco? Eu falei, tô louco. Tô louco, rapaz. Rapaz. Sabe que valeu a pena isso? Porque tem pai que não consegue, não consegue exercer autoridade. Não consegue indicar o caminho certo pro filho. E muitas vezes é necessário você tomar uma atitude enérgica. Se faz necessário. Resultado. Disso e de muitas outras coisas que eu fiz com o meu filho, é o que eu vou te mostrar aqui agora. Sábado agora eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, mais ou menos 400 quilômetros daqui de São Paulo. E eu cheguei do Davi e falei assim, Davi, você vai dar uma palavra de cinco minutos antes do papai pregar. O menino olhou com os raios assim, ó. E eu, pai? Você vai. Você tem algo de Deus, filho. Tá aí dentro de você. Você conhece a palavra. Você tem intimidade com Jesus. Ele ficou assim, ó. Pai, não, 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 pai. Não vou não, pai. Não, pai. Não, deixa quieto, pai. Eu não vou, eu não vou. Fiquei na minha. Aí eu falei pra ele assim, Davi, vamos lá pra dentro da igreja, vamos lá. Tudo bem, eu respeito a sua decisão. Aí o louvor da igreja começou a ministrar e estava um louvor muito gostoso, uma unção muito poderosa no ambiente. E eu aqui, ó. E o Davi aqui do meu lado. E eu só assim, ó. Olhei pro Davi, o Davi estava quebrantado. Não deu dez minutos, ele já tocou em mim e falou assim, ó. Pai, eu tenho a palavra. O Espírito Santo acabou de falar comigo. Irmãos, eu sei que tem muito pai desanimado com seus filhos. E se tem uma coisa que eu não faço, é desanimar de um filho meu. Tanto o Azaf, o Davi, a Cloia, eu estou em cima, irmão. Porque eles são a minha herança, eles são a maior riqueza da minha vida. Deus confiou eles a mim e eu não vou arredar o pé enquanto não vê Cristo gerado neles. Então eu digo já a você de antemão, não desista dos seus filhos. Não desista desse bem tão precioso que Deus te deu. Os seus filhos, a sua família. Olha só o que aconteceu depois que ele disse pra mim que tinha uma palavra. Irmão, foi tremendo. Se liga no vídeo. O caso do Azaf, a Massa, então, é Cristo. Mas o que Paulo está falando aqui, que o fermento não é uma coisa boa, ele está falando que o fermento está na Massa. Porque o pão de esse fermento é Cristo, que ele diz aqui. Então, esse capítulo está falando de orgulho, então, vamos ver para me dar. Quantos, ele está falando de 10 pessoas vindo da igreja, então, quem é falar, quantos de nós aqui vivemos, ou quantos das pessoas da igreja muitas vezes vivem inflamadas com o fermento do orgulho dentro de si. O Senhor crescer, 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 vai dar de sal da terra. Glória a Deus. O Cristo que diz que nós somos de sal da terra, e não de fermento, certo? Eu disse que nós somos de sal da terra, e o sal, naquela terra, pela terra, pela terra, pela terra. Primeira vez na vida fazer luz. E segundo, podemos ser um guardar na carne, e salgar o ar, e calar o meio da arena, porque o sal é irritar o ar, e o sal é irritar o ar, e o sal é irritar o ar. Aleluia! O Padre está empolgado. Aleluia! Coisa linda, hein? Tá até com a camisa do papai, olha. Que coisa linda, hein? Não desista do seu filho. Não desista. Não desista da sua filha. E esse papai, quando ele vinha assim resistente, era colocado no cenário. Ele era cozinho. Ele era colocado no fogo. Pra que ele ficasse mais resistente, pra que ele levantasse o peso. E o homem que era orgulhoso, ele faz a coisa, ele não teve paciência pra esperar o bloco de papai, pra cozinhar. Ele não teve paciência pra deixar o bloco de papai em fogo. Meu Deus! O bloco de papai em fogo. Glória. Então ele constrói essa dor em correndo, 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 em correndo, em colocar o papai em cima de papai. E nem parece uma coisa, só um monte de planta. Mas a diferença é que ele achou, o papai, o que Deus estava com a sua filha esposa. Porque ele não aguenta a chupa. O papai se mistura com água e cai. E o homem se afolva no seu próprio corpo. O seu próprio papai em cima de papai em cima de papai em cima. Como ele fez a dor em correndo por Deus, ele estava com a presença de nós, quando a sua filha não tinha missão, essa dor em não cai. Glória! 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 Valeu a pena ou não quebrar o celular? Aleluia! Aí! Que Deus! Uma coisa muito... Foi! 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 É, foi! E mais ainda? Vai lá! É! 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 isso aqui é um testemunho irmãos, pra mim isso aqui é maravilhoso eu entendo o que você está passando o menino não parou de falar mais eu falei, filho, é 5 minutos, foi pra 10 começou a fluir, eu falei, glória a Deus, filhão ó ó meu Deus eu sei que você está passando, meu irmão eu estou aqui testemunhando pra você que vale a pena você insistir, vale a pena você perseverar eu também já senti, eu também já senti com o Davi que o havia perdido em certo momento quando eu marretei o celular, esse moleque ficou bravo, eu falei, agora ele vai ficar revoltado comigo nada, meu aí que ele acordou, aí que ele veio pra cima eu não estou aqui falando pra você sair quebrando o celular do teu filho aí se for necessário, amém, se não for, tudo bem mas assim, insista persista, ore por ele quantas vezes esse menino dormindo na cama ia lá e orava, pai, em nome de Jesus botava a mão na cabeça dele, abençoava ele declarava a mente de Cristo sobre ele e o que está acontecendo com o Davi agora é um amadurecer daquilo que está dentro dele então esse sábado, lá na igreja UP lá em São José do Rio Preto foi marcante pra mim porque eu vi o meu filho ministrar a palavra pela primeira vez na vida com o microfone na mão e enquanto eu via ele ali fazendo isso passava um filme na minha mente os momentos que eu tive dificuldade com ele os momentos que eu tive que parar pra conversar os momentos que foram tensos os momentos de risada, de choro sabe, passou tudo na mente e eu glorifiquei a Deus pela vida dele e sabe que eu quero dizer pra você pra você persistir, pra você não desistir você está vendo o que está acontecendo aí? jovens e mais jovens aí pervertidos doentes e a gente fica assim puxa meu filho provérbios 22,6 que diz assim instrui a criança no caminho que deve andar e o mesmo quando envelhecer não se desviará dele o melhor investimento que você pode fazer com os teus filhos é ensinar a palavra é ensinar a verdade de Cristo pra eles sabe por quê? porque os dias estão cada vez piores e quanto mais longe da palavra e da verdade mais perto da mentira e do engano preste bem atenção no que eu estou te falando não importa a situação que você está vivendo agora se você exercer a tua fé e orar pelos teus filhos pela tua família se você amá-los com certeza você vai viver o milagre de Deus pode ser que você fique desanimado desanimada você olha puxa meu filho está tão longe parece que não tem jeito tem jeito pra Jesus tudo tem jeito nada é impossível pra Deus tenha certeza que Deus tem um plano poderoso com teu filho e com tua filha não desista deles em nome de Jesus que esse testemunho aqui possa edificar você e incentivar você a buscar cada vez mais a amar os seus filhos cada vez mais e lembre-se amar é falar a verdade amar é corrigir amar é ensinar aquilo que é correto em nome de Jesus que Deus abençoe você grandemente até o próximo vídeo